Olá! Será que seu intestino vai bem ou está com algum probleminha? Hoje eu vou falar dos 7 sinais de alerta de câncer de intestino, também chamado câncer coloretal. E por que é importante você entender mais sobre esse tipo de tumor? Simplesmente porque é o terceiro tipo mais comum de câncer e é o segundo que mais mata. Cerca de 10% de mortes por câncer são por causa desse tumor, segundo o Inca. Por isso, fique atento! Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é sobre os sinais e sintomas do câncer coloretal, aqueles que você consegue enxergar ou sentir que tem algo de errado, os sinais de alerta. E a segunda parte, eu acho a mais importante, vou falar sobre a prevenção, algumas medidas que podem fazer com que seu risco caia, quais são os hábitos que você deve fazer, comidas que você deve consumir para evitar essa doença. Além disso, vou falar sobre pólipos e porque está aumentando o câncer coloretal em pessoas mais jovens com menos de 50 anos. Vai ser um vídeo bem completo, então fique até o fim! Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então não tenha dó! Compartilhe aí! E me conta, você conhece alguém que teve um câncer de intestino? De que parte do Brasil e do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Quais são os 7 sinais de alerta que você deve ficar atento que podem estar nos mostrando que há algo de errado no seu intestino? Sétimo sintoma, mudanças nos hábitos intestinais. É muito importante você conhecer seus hábitos intestinais. Tem pessoas que vão ao banheiro logo depois do café da manhã, outros que fazem duas ou três vezes as suas necessidades por dia e tem outras pessoas que vacuam duas ou três vezes por semana. Como é seu trânsito intestinal? Se você reparar que está tendo mudanças no movimento intestinal, fique atento. Alterações intestinais são comuns, cuidado! Por si só, elas não são alarmantes. Agora, se essas mudanças estiverem progredindo, estiverem piorando, procure um médico. Cerca 65% das pessoas com câncer de intestino têm algumas alterações no movimento intestinal. Essas mudanças nos hábitos intestinais podem variar de pessoa para pessoa e dependem da localização, tamanho e estágio do tumor. As fese podem mudar de consistência, de cor, podem começar a ir várias vezes ao banheiro ou em alguns casos, bem menos. A principal mudança é que a pessoa começa a ter mais diarreia, sem ter a ver com a virose. Demora mais de alguns dias e depois fica constipada, depois fica com diarreia de novo. Qualquer mudança maior nos seus hábitos intestinais, fique alerta. Sexto sintoma, sangue nas fezes. Por isso que é muito importante você prestar atenção nas suas fezes. Não ir puxando a descarga logo em seguida. Que tipo de sangramento você deve ficar atento? O intestino grosso é dividido em algumas partes. O colo acedente, o colo transverso, o colo descendente e o sigmoide e em seguida vem o reto e o ânus. O lado direito do colo tem uma peculiaridade. Ele é maior e suas fezes estão líquidas porque uma das funções do colo é absorver a água que está misturada com as fezes. Então, se o tumor estiver do lado direito, no colo ascendente, normalmente não teremos sintomas de obstrução. O tumor pode sangrar mais, causar anemia ou suas fezes vão mudar de cor, ficar pretas como o piche, o que chamamos de melena, que tem cheiro bem fétido. Já no lado esquerdo, o colo descendente e o sigmoide são menores e as fezes chegam mais bem formadas. Nesse lado, pode ser um sangramento vivo que pinga no vaso após evacuar ou mesmo quando você vai limpar com papel higiênico. Claro que outras coisas podem causar isso. Podemos pensar em hemorroides, em fissura anal ou mesmo você comeu beterraba e mudou a cor das suas fezes para vermelho. Mas é muito importante garantir que não há nada grave. Não dá pra pensar que aquele sangramento é apenas porque só as hemorroidas sangraram. O sangramento pode ocorrer em diferentes graus, desde pequenas quantidades de sangue nas fezes até hemorragias graves. E por que causaria sangue nas fezes? Porque o tumor se ulcerou, sangrou um vasinho que estava irrigando o tumor, causou uma ferida no seu intestino ou mesmo você fez tanta força que aumentou a pressão da parede intestinal e sangrou. Vou repetir aqui, sangue nas fezes tem que investigar. Não significa necessariamente que você tem câncer de colo, mas é sempre bom verificar com o médico. 5. Dor abdominal Se você nunca sentia dor abdominal e agora começou a sentir cólicas intensas que vão embora e ficam indo e voltando ou mesmo dor ao evacuar que acontece quando o tumor afeta a porção do reto? Procure ajuda. Pode ser excesso de gases? Que você mudou a alimentação, está comendo muitas fibras? Pode. Mas se você não fez nada disso e sua dor não desaparece, procure um médico porque pode ser um sintoma de câncer de intestino. 4. Fadiga e cansaço Não é aquela fadiga e cansaço porque você dormiu mal. É um cansaço mais prolongado, duas semanas, um mês. No câncer de intestino esse cansaço pode ser por causa de uma anemia oculta, como eu falei, o tumor pode estar sangrando devagar e você vai se tornar anêmico. Você come bem e está com anemia ferro-prima? Tem que investigar. Uma das principais causas da anemia, sem causa aparente, é câncer de intestino. Não, não estou com anemia. As células cancerígenas usam muita energia porque precisam para se dividir rapidamente. Isso pode causar exaustão. Além disso, ela pode estar consumindo seus nutrientes, contribuindo para a fadiga e cansaço crônico. Então, não deixe para lá esse sintoma. Terceiro sintoma, estufamento abdominal. O estufamento abdominal, ou um inchaço, pode ser um sintoma comum de câncer de intestino. E tem vários motivos para isso. Pode ser porque o tumor está obstruindo parcial ou completamente o intestino, o que pode levar a um acúmulo de gases e fezes. Além disso, o tumor pode dificultar o trânsito dos alimentos e líquidos, que também pode levar a inchaço abdominal. E esse excesso de gases pode dar dor abdominal, tipo quórica ou mesmo constante. Por isso, melhor não negligenciar. Existem muitas coisas que podem causar inchaço e dor abdominal, mas é sempre melhor procurar um médico se você tiver esse inchaço incomum ou frequente. Segundo sintoma, perda de peso inexplicável. Bem, se você está fazendo dieta e perdeu peso, isso é normal. Estou falando de uma perda de peso inexplicável. Você pesava 70 quilos e agora pesa 65 ou 63. Sem mudança no que você está comendo, você não está deprimida e nem está fazendo mais exercícios que antes. A perda de peso, por causa do câncer de intestino, pode ter vários motivos. Primeiro, porque o tumor pode alterar a capacidade de absorver nutrientes e calorias, como se fosse um verme que está sugando tudo para ele. Mas também o tumor pode produzir algumas citocinas, como TNF-alfa, interdocinas 1 e 6, que pode tirar a fome e fazer ele emagrecer. O tumor também pode aumentar o gasto energético do corpo, fazendo você perder, além de gordura, músculos. E também o tumor pode obstruir o trânsito intestinal, causando náuseas e vômitos. E primeiro sintoma, uma sensação de que o seu intestino não esvaziou completamente. É o que chamamos de TNESMO. Você vai ao banheiro e mesmo depois de terminar, você sente que tem algo preso ali, que não saiu tudo, que você precisa voltar à privada. Então o TNESMO é aquela sensação desagradável de esvaziamento incompleto do intestino, mesmo após uma evacuação completa, mesmo que não haja nada mais presente no seu intestino para ser evacuado. Essa sensação de não ter evacuado completamente é um sintoma comum do câncer de intestino. Isso ocorre porque o tumor pode obstruir parcial ou completamento do intestino, dando aquela sensação que existem fezes ali, que na verdade é o tumor. E nesse caso, pode cursar com alterações na forma das fezes. Elas ficam mais finas, em formato de fita. Isso porque as fezes passam pelo meio do tumor, criando essa aparência esquisita de fita. Mas muito importante, muitas pessoas com câncer de colo não apresentam sintomas no estágio inicial da doença. Então, não ter sintomas é bom, mas você deve conhecer os fatores de risco e avaliar se você deve ou não realizar um rastreamento do câncer do intestino para ver se você tem pólipos. O que são pólipos intestinais? O câncer de colo se desenvolve a partir de certos pólipos que revestem a mucosa do intestino, o revestimento interno do colo. Se essas células da mucosa sofrerem mutação, elas podem se transformar em pólipos do colo. A maioria dos pólipos não viram câncer, mas com o tempo alguns pólipos podem se tornar cancerosos. Geralmente leva cerca de 10 anos para um pólipo virar câncer, isso se não for detectado e retirado. Quais os fatores de risco de câncer de intestino e porque está aumentando bastante em pessoas mais jovens? Como a maioria das doenças, o câncer de intestino tem vários fatores. Primeiro, a idade. Vê esse gráfico como dependendo da idade vai aumentando bastante o risco de câncer de intestino. Com o envelhecimento, as nossas defesas vão ficando mais fracas, então um pólipo que estava estacionado com a baixa imunidade pode se tornar um câncer. Segundo, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn ou retocolito serativo. Uma inflamação do intestino aumenta o risco, e bastante. Um em cada cinco pacientes com retocolito serativo tem chance de desenvolver câncer coloretal. Terceiro, síndromes genéticos, como síndrome de Lynch, que tem a predisposição alta de câncer de intestino, ou polipose adenomatosa familiar, que forma vários pólipos e aumenta também o risco do câncer de intestino. E aqui também eu friso o histórico familiar de câncer de intestino. Pai, mãe, irmão, alguém próximo de você. Se você teve câncer de intestino, você deve se preocupar. Quarto, pessoas mais altas, que também aumenta o risco. Então, pessoas altas, maior chance de câncer de intestino. Essas são causas que você não pode mudar. E quais os fatores de risco dependem de você, que você pode modificar? Cigarro. O cigarro não aumenta só câncer do pulmão. Aumenta câncer de estômago, intestino, boca, bexiga e vários outros. Álcool também aumenta o risco de câncer de intestino. Sedentarismo. Tem que fazer exercício. Obesidade. Dieta baixa em frutas e verduras, então com poucas fibras, especialmente as comidas ultraprocessadas, que além de ter poucas fibras, tem um monte de produtos químicos que você mal consegue ler. Vai aumentar o tempo de prateleira, mas por outro lado, vai reduzir a sua saúde. Dieta rica em carnes processadas como salaminhos, presuntos, blanca de peru, mortadela, salsicha, bacon, linguiça, tudo que ninguém gosta, mas também carnes vermelhas em excesso e gorduras saturadas. Então, por que está aumentando tanto o câncer de intestino em pessoas mais jovens? Tanto que a sociedade americana reduziu o início das colonoscopias de 55 anos para 45 em pessoas com risco intermediário de ter a doença. Simplesmente porque estão comendo errado. Muita comida industrializada, pouca comida de verdade, muita gente sedentária, aumentou muito sobrepeso e obesidade. E o outro fator, começaram a triar mais cedo. Então, começou a pegar mais, e claro, mais precocemente. Então, como você pode se proteger contra o câncer de intestino? Sete dicas, e a última é a mais importante, então fica até o fim. Primeira dica, tome bastante líquido, especialmente a água. Quando você está bem hidratado, seu intestino funciona melhor. Evita constipação, e isso ajuda a reduzir o tempo que suas fezes e as toxinas ficam em contato com a mucosa do colo. Minha segunda dica, como bastante frutas e verduras, que tem fibras e antioxidantes. As fibras, como a água, aceleram a velocidade das fezes, diminuindo o tempo de contato com a mucosa. Além disso, melhora a flora intestinal. Claro, você também deve reduzir o consumo de carnes vermelhas. Pode comer sim, mas evite o excesso. Porém, principalmente, carnes processadas que têm muito sódio, nitrito e definitivamente aumentam seu risco de câncer no intestino. Terceira dica, comba temperos e alimentos que são anti-inflamatórios naturais, como cúrcuma, canela. Eu fiz um vídeo sobre os alimentos anti-inflamatórios naturais, vou deixar o link lá no final do vídeo. Quarta dica, tome leite e derivados. Ah, mas leite não é inflamatório? As últimas evidências falam que não, o leite não é inflamatório, tem pesquisas robustas falando que o leite, derivados de iogurte, coalhada, queijo, protege contra câncer no intestino. Claro, se você tiver intolerância à lactose, for alérgica à proteína do leite, melhor evitar, né? Mas a princípio, o leite previne. Quinta dica, faça atividades físicas, não fique parado. Exercícios físicos melhoram o funcionamento do intestino, regulam seus hormônios, insulina, estrógeno, reduzem a inflamação do corpo, podem manter seu peso o mais saudável possível, diminui seu estresse, tudo isso ajuda a prevenir o câncer. Sexta dica, evite o álcool e o fumo. E sétima dica, e a mais importante, faça seu check-up. No mínimo, sangue oculto nas fezes, que dá para pegar resquícios de sangue misturados nas fezes, que não conseguimos enxergar a olho nu. Mas, se você tem mais de 45 anos e risco intermediário, seria mais interessante fazer uma colonoscopia. Por que risco intermediário? Por que risco alto, aquelas pessoas que tem alguém na família com câncer de intestino, que tem síndrome de Lynch e outras, tem que fazer mais cedo? A diferença de outros métodos de triagem é o seguinte, você consegue descobrir um pólipo e extirpar antes que vire um tumor. É diferente da mamografia que você descobre que está com câncer. Aqui não, você pode descobrir antes de virar câncer, e daí tira e você não vai ter. Como é a colonoscopia? O preparo é a parte mais chata do exame, tem que limpar o intestino todo, não pode ter nenhum resquício de fezes. Então, você vai ter que tomar relaxante, vai ir muitas vezes no banheiro, até não ter mais nada no intestino. Você vai sentir alguma coisa durante o exame? Não, porque você vai ser sedado para ficar mais confortável. O médico introduz, através do ânus, um tubo fino e iluminado, que tem uma câmera na ponta, para avaliar o reto e o colo. E se ele encontrar um pólipo, o médico irá removê-lo e levá-lo a um exame anatomopatológico. Ou, se existir um tumor maior, ele pode fazer biópsia e mandá-la para estudo. Quanto tempo dura a colonoscopia? De 30 a 60 minutos. E volta a avisar, a colonoscopia é um exame importante porque pode pegar o pólipo antes que ele vire câncer. Vê esse gráfico interessantíssimo de países com alto índice de câncer coloretal, que com exames de rastreamento conseguiram derrubar seus números, salvando milhares de vidas. E esse vídeo é importante por causa disso. Não é para assustar ninguém, é para conscientizar. E falo mais, é importante que no SUS se faça mais colonoscopias de rastreamento, não apenas para quem está sentindo alguma coisa, mas para quem não está sentindo nada e quer uma vida longa e saudável. Não pode ser só para quem tem convênio, para quem tem dinheiro para pagar. É para os gestores pensarem. Porque um pólipo que você pega antes de virar câncer, vai aliviar todo o estresse e sofrimento daquela pessoa e daquela família, porque não virou câncer ainda. E se você pegar em estágios iniciais, vai realmente reduzir sofrimento de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. A detecção precoce coloca as probabilidades a seu favor. Encontrando nos seus estágios iniciais, o câncer de colônia é 90% curável. O custo-benefício de uma colonoscopia é altíssimo. Por isso que em países ricos que tudo é feito na ponta do lápis, está diminuindo a idade da primeira colonoscopia. Porque o estado, os planos de saúde, vão gastar muito menos no final das contas. O diagnóstico precoce do câncer de colo aumenta as chances de um tratamento bem sucedido e recuperação completa e cura. Então não espere, cuide da sua saúde intestinal e mantenha seu corpo saudável. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre as comidas anti-inflamatórias E meu vídeo sobre os piores alimentos para gordura no fígado e os 10 melhores. Meu nome é André Wambier, cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!